As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel Tudo que eu queria agora, deu pra pegar na minha mão E me levar pro bem bom, debaixo do entredom Eu sei isso é boiolagem e um pouco de viadagem E tudo que eu queria agora, um milk shake e uma viagem Eu tô cansado de tudo, eu queria mudar o mundo E só por um segundo eu achei que eu tava no topo e na verdade eu tô no fundo As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel Por que que essa dor não passa? Me deixe levar com toda essa farsa Como que eu vou salvar o mundo se olhando na minha cara só vejo uma piada? A verdade é que eu perdi a cabeça Vocês achavam que ela ainda tá beleza Mas eu tive que acabar com ela Pra conseguir ter comida na minha mesa Acho que esse é o meu dark side Talvez eu seja o tal do Scarface E diferente de Thomas Shelby Eu nunca encontrei com a minha Grace As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel As vezes quando eu tô triste me deito e olho pro céu Pego uma caneta e ponho tudo no papel A verdade é que eu perdi a cabeça Vocês achavam que ela ainda tá beleza Mas eu tive que acabar com ela Pra conseguir ter comida na minha mesa Acho que esse é o meu dark side Talvez eu seja o tal do Scarface E diferente de Thomas Shelby Eu nunca encontrei com a minha Grace Minha Grace Minha Grace Minha Grace Minha Grace